É isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Braza novamente na área com mais um banjinho vendido pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Banjo caixa de 8, já tá elétrico aqui ó, bonitão, bonitão, você pode comprar esse banjo pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, hein? E não esquece de gravar o seu vídeo de Natal aí, beleza? Não esquece de gravar o seu vídeo de Natal pra tá concorrendo àquele cavaquinho lá, valeu? Emerson Braza Music, e quem comprou esse banjo aqui foi o grande Márcio lá de Pedreiras, Maranhão, lá do Maranhão então você que é do Maranhão pode comprar meus instrumentos que vai tá chegando aí, valeu, valeu, um abraço